Fala, fala torcedor vinegra, tudo beleza com vocês, tudo tranquilo e tudo na paz Aqui quem tá falando é o Gabriel do Conexão Vozão E no vídeo de hoje iremos trazer a seguinte informação, a seguinte notícia Pra você torcedor e torcedores do Ceará Iremos informar que um jogador titular do elenco do Ceará pode estar de saída do clube Como assim Gabriel? Um jogador titular do Ceará pode estar de saída Que história é essa? Que papo é esse? Que você pode estar inventando? Calma que eu vou falar aqui com vocês, explicar aqui pra vocês Mas antes de mais nada, vamos aqui deixar seu like, seu curtir, seu joinha pra fortalecer o vídeo e o canal Eu conto muito com a ajuda de vocês, então vamos deixar seu like, sua inscrição Que é de ser uma importância, estamos quase chegando a 13 mil inscritos Então eu conto muito com a ajuda de vocês, vamos deixar seu like, sua inscrição, seu comentário Compartilhe o vídeo com os amigos pra que mais pessoas possam conhecer e ver os vídeos aqui do canal E ative o sininho da notificação pra receber os próximos vídeos Beleza? Recalos já estão dados e vamos pro vídeo com a que mais interessa Certo Gabriel, você disse agora que tem um titular na equipe do Ceará que poderá estar de saída Quem é? E pra onde ele poderia ir? Que história é essa? Nos explica aí mais precisamente que história é essa? Calma aí que eu vou explicar isso pra vocês agora Bom, como vocês podem observar bem no site do BolaVip, a matéria criada pelo Rafael Ele fala aqui, após o Léo Chu, titular do Ceará vira plano A, entre aspas, e Grêmio entra no páreo Direção já tem um novo alvo, diz portal De acordo com o portal do gremista, a informação é de Wagner Martins Certo Gabriel, aqui o Ceará, o Léo Chu está no Ceará, já foi pro Grêmio Certo, qual será o titular que poderá ir pro Grêmio, que o Grêmio estaria interessado Continuando aqui na matéria, ele diz O retorno de Léo Chu, ainda no início do ano, foi visto como um ótimo aceito do Grêmio O atacante se tornou um dos grandes destaques do Ceará no último brasileirão E desibacou em Poa, com o status de novo PP A vaga do novo ataque, porém, ficou com Ferreira De acordo com, desta forma, de acordo não, desta forma O jovem perdeu espaço, chegou a ficar de fora de várias partidas com Thiago Nunes Nesse último fim de semana, inúmeros rumores indicavam a suposta saída O Grêmio ainda não se pronunciou, mas deve se desfazer de alguns atletas ainda nesse semestre Filipão ainda pensa, também pensa em novos reforços, principalmente no gol Breno, titular absoluto na posição, está com a delegação brasileira Que disputará a Olimpíada de Tóquio Chapecó apresentou ótimas atuações, mas ainda é unanimidade Fábio do Cruzeiro foi sondado, de acordo com o jornalista Eduardo Gabardo Certo, Gabriel, você está aqui com a foto do Richard Quer dizer que o Richard pode ir Continuando aqui na matéria, ele diz Porém, segundo o repórter Wagner Martins, Richard, do Ceará, entrou no páreo A informação também foi reproduzida pelo portado gremista, que salientou A direção já tem o novo alvo O goleiro, assim como o Léo Chou, se destacou no vozão e conquistou o Guto Ferreira Foram apenas seis gols surfridos até aqui Isso, o Richard, né? Sua estreia foi feita pelo Paulista em 2013 Depois do goleiro de 30 anos, rodou equipes como Operário, Ferroviário e Paraná Onde se disputou a Série A de 2018 Além disso, Richard passou por um time como Rio Claro e Água Santa Ambos de São Paulo O atleta já disputou sete partidas nesse Brasileirão O que dificulta qualquer possibilidade de investir do Grêmio Quer dizer, então, que se o Grêmio quiser contratar o Richard, ele tem que assinar um pré-contrato Pegar ele, sendo que só vai na próxima temporada Como ele já completou sete partidas, que se você não estiver conhecendo aí sete partidas É o mínimo de jogos, de partidas no qual o jogador pode fazer uma equipe e não pode se transferir para outra Naquela mesma temporada Se o jogador fazer aí sete partidas, não pode uma sexta transferida Se eu quiser determinar jogador, se eu quero o Richard no time Ele tem que fazer até seis jogos Para que eu possa poder contar com ele naquela temporada No caso do Richard, como ele já fez sete jogos, no mínimo Eu só posso contar com ele a partir do ano que vem, só do ano que vem Que é quando acaba a temporada e já começa a próxima temporada A temporada 2022 Então aqui, segundo o Bola VIP, o Grêmio estaria interessado Como ele diz aqui, a direção já tem um novo alvo Que seria o goleiro Richard Não quer dizer que o Grêmio vai investir, vai contratar mesmo o Richard Mas sim que eles estariam interessados na contratação do goleiro Richard Porque como foi citado aqui, o Breno Titular absoluta posição, está com a delegação brasileira Que disputará a Olimpíada em Tóquio Chapecó presentou ótimas atuações Mas ainda não é o nomeidade Fábio do Cruzeiro foi sondado De acordo com o jornalista Eduardo Gabardo Então quer dizer o que? Richard, por enquanto, nessa temporada Não tem chance de ir nem para o Grêmio E nem para qualquer outro clube da Série A Porque já fez sete jogos Já fez sete partidas, no mínimo Então, nessa temporada, ele não pode sair Só pode sair a partir da próxima temporada Que é quando acaba a temporada 2021 E começa a temporada 2022 Isso é com todos os jogadores da Série A Que completam sete jogos, no mínimo Que a partir daí, é que pode ir para outro clube da Série A Se completar até seis jogos, pode ir para outro clube Se completar sete, não pode Então vamos aguardar para ver se acontece algum pré-contrato Do Grêmio Porque acredito eu Que o Richard tenha contrato com o Ceará Posso ter contrato com o Ceará ainda Então, deixa aqui nos comentários Se você souber até quando é o contrato do Richard Com o Ceará Se por acaso você souber Até quando vai o contrato do Richard Eu acho que a gente tem mais um ano de contrato Até 2022, eu acho Mas deixa aqui nos comentários A sua opinião a respeito O que você acha O que o Grêmio pode fazer Ou não Se pode ir atrás do Fábio Do goleiro Do goleiro do Cruzeiro Ou pode ir para o Richard Ou até mesmo Um outro jogador Um outro goleiro Que o Grêmio poderia estar interessado Mas deixa aqui embaixo nos comentários A sua opinião a respeito O que você acha O que você não acha Por mais que Se o Richard for mesmo A gente fica com essa temporada Ainda com o goleiro E a gente tem ainda O João Ricardo Então Mesmo assim A gente tem que comprar A gente teria que comprar Um outro goleiro Se por acaso O Richard for Vale ressaltar Que não é nada certeza O Richard ir para o Grêmio Foi um interesse É um interesse do Grêmio Em querer contar com o jogador Mas lembrando Como a gente viu na matéria Que o jogador já fez Sete partidas No mínimo Então A partir disso A partir de então Ele não pode Ir para nem para o Grêmio E nem para qualquer outra equipe Da Série A Pelo menos Essa temporada De 2021 Ele pode assinar Um pré-contrato Com uma outra equipe Ou então Uma outra equipe Contratar um jogador Mas só pode atuar Em 2022 Agora Porque o Richard já jogou As sete partidas Pelo Brasileirão Então Essa regra aí Faz com que os jogadores Não só goleiro Manco lateral Zagueiro Meia Volante Atacante Sejam Não possam ir para outras equipes Quando completa As sete partidas No Brasileirão Né Então Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião A respeito O que você acha O que você não acha Enfim Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião A respeito O que você acha Deixe também Seu like Seu curtir Seu joinha Para fortalecer O vídeo E o canal Beleza Eu conto o caso de vocês Então vamos deixar seu like Sua inscrição Estamos quase chegando A 13 mil inscritos Então vamos deixando aquele like Sua inscrição Que é de cheiro de importância Seu comentário Também Que é de cheiro de importância Engaja mais o vídeo Para que o Youtube Possa recomendar Cada vez mais Compartilhe o vídeo Com os amigos Para que mais pessoas Possam conhecer o canal E ver nossos conteúdos Nossos vídeos Beleza E ative o sininho Na notificação Para receber Os próximos vídeos Aqui no canal Beleza Um grande abraço A todos E valeu E valeu